O máximo da mente humana começa em sobreviver e termina em servir. Deixa eu te falar de sete níveis de evolução rapidamente. A primeira evolução é o quanto o meio ambiente impacta você. O quanto nós somos refém do meio ambiente, das coisas externas. Quanto mais as coisas externas nos impactam, menos evoluídos nós somos. Então, o primeiro passo da evolução, o cérebro é programado para deixar a gente vivo, sobrevivência. É o primeiro nível do desenvolvimento psicológico, inclusive, sobrevivência. Mas eu transcendo isso, eu começo a descobrir, será que eu sou as coisas? Eu não sou as coisas. O segundo passo da evolução é você entender que pessoas são maiores do que as coisas. Que o mundo é feito de relacionamentos. Pensa, igrejas são pessoas, famílias são pessoas, casamentos são pessoas. Todo mundo, qualquer relação negocial no mundo é feita entre pessoas. Então, eu deixo de acreditar que as coisas são maiores que as pessoas, primeiro nível, de sobreviver. E eu entendo que eu preciso de gente. É o segundo nível do processo evolutivo. Depois que eu me conecto com essa realidade, eu preciso de método, estratégia e conhecimento. O terceiro nível da evolução é o conhecimento. O conhecimento acelera. O conhecimento e os métodos fazem a gente fazer muito mais rápido. Você consegue fazer qualquer coisa? Consegue, mas demora. Então, quando você aprende um método, você faz muito mais rápido. Se eu vou fazer algo, eu vou modelar quem fez algo que é extraordinário. Muito mais fácil para eu aprender. Muito mais rápido. É o terceiro nível da evolução. O quarto nível é o sentido e o significado das coisas. É o nível das crenças e valores e significados. Por exemplo, o que significa família? Quando eu pergunto o que significa família, para mim, significa base, alicerce, estrutura, alavancagem. Mas vamos imaginar que a pessoa fala assim, família é problema. A pessoa que o significado de família é problema, qual é o mindset dela, a programação mental? Dor. Imagine se um dos maiores pilares da nossa vida, a minha mente me fala que é dor. Que tipo de evolução que eu vou ter? Eu vou sofrer para caramba. Então, o quarto nível da evolução é você se permitir alterar o significado de muitas coisas que estão prejudicando a nossa evolução. Quer ver outra coisa? O que significa dinheiro? Tem gente que fala, ah, dinheiro é uma coisa suja, porque peça que é o papel. Não é desse dinheiro que eu estou falando. O que é dinheiro? Dinheiro é difícil de ganhar. Para quem? Ah, dinheiro causa briga na família. É, e a falta de dinheiro causa o quê? Tragédia e morte? Porque o amor é lindo, o céu é azul e sem dinheiro todo mundo morre de fome. É a maior realidade. Então, se os valores, trabalho, dinheiro, família, relacionamento, espiritualidade, se o significado que eu dou for fraco, eu tenho uma programação mental ruim e que resultado que eu vou ter? Péssimo. Então, olha que interessante. Eu me liberto das coisas, eu me conecto com as pessoas, eu busco método e agora eu trabalho os significados que eu tenho na minha vida. Então, o que significa estar aqui para mim agora? Cocriar, compartilhar, deixar uma mensagem para o mundo e para dizer que nós realmente somos as nossas percepções. E por que temos significados que a gente leva para baixo? Qual a intenção positiva da mente de fazer a pessoa acreditar que ganhar dinheiro é difícil? E aí muitas pessoas vão falar assim, mas é difícil. E eu pergunto de novo, para quem? Porque tudo é uma percepção. Se a minha história é de sucesso em sucesso, porque todos nós acertamos e erramos. Porque todo mundo que só acerta já morreu e está no céu. É impossível. A dualidade do ser humano é a constância mais absoluta de todos. Todos nós acertamos e erramos. Por que quando a gente erra não gera aprendizado, gera dor? Isso é significado. Esse é o quarto nível da evolução. O quinto nível da evolução, depois que eu melhorei meus significados, a percepção de quem eu sou, e eu conto uma melhor história da minha história com palavras e ações, eu vou trabalhar a minha identidade. Como que eu trabalho a minha identidade? Tendo a clareza de cada um dos meus papéis. O que é um papel? Se eu falo eu sou, a resposta é um papel. Eu sou cristão. Cristão é um papel da minha vida. Eu sou pai. Logo, meus quatro filhos existem. É outro papel. Eu sou filho. Logo, existo. É o primeiro papel de todo ser humano vivo na face da Terra. É ser filho de alguém. Aliás, quando a gente não honra e respeita esse papel, nós temos uma produtividade, nós temos uma evolução bem diminuída. É bíblico, mas é filosófico, é espiritual e é científico. Tem várias outras camadas. Muitas outras camadas. Quando a gente não honra e respeita a nossa história, nós estamos com a nossa prosperidade. Jamais será dez, será cinco, quatro, três. Às vezes a pessoa fala, Ah, mas Zé, você não apanhou igual eu apanhei em casa. É? Isso é bom ou ruim? Ah, isso é péssimo. Péssimo por quê? E se o teu pai e tua mãe, o significado de bater significa ensinar? Na cabeça deles não é péssimo. E por que eu não posso aceitar isso? Vou continuar sofrendo? Então é bem interessante. Quando eu entendo meus papéis, eu sou autor, sou escritor, sou treiner, sou empresário, sou CEO, sou cientista do comportamento humano, sou cristão, sou pai, avô daqui uns dias. Olha que delícia. Não se limita. Papéis. Entendi. E quanto mais papéis eu tenho, a minha identidade amplifica. É maior. E se eu tenho mais identidade, mais papéis, eu impacto mais o mundo. Eu cresço mais e eu sou muito mais próximo. Ah, então basicamente a identidade é uma consequência. De cada um dos papéis. Identidade é a somatória de cada um dos nossos papéis. Nós não somos uma coisa, nós somos um amontoado de coisas. E esses papéis menores definem a nossa identidade. A essência de quem nós somos é a somatória de cada um desses eu sou, eu sou, eu sou. Quanto mais respostas você der pra eu sou, mais papel você tem. Agora você vai se encantar por causa do sexto nível. O sexto nível é... Só pra eu pegar um gancho, se esse eu sou for negativo, consequentemente o efeito também é negativo na identidade. É super negativo. E a tua identidade está indo para baixo. Que daí é o lance de autoestima baixa, é isso? Tem a ver? Sim, sim. Quando eu estou mal, a minha autoestima vai lá pra baixo. Se eu tenho um papel na minha vida ruim, eu vou sofrer. Entendi. Agora olha que legal o sexto nível. É o quanto cada um desses papéis beneficiam ou não beneficiam o mundo. O quanto que cada um desses papéis te dá um posicionamento dentro dos sistemas que você faz parte. Cada um dos papéis faz você ter poder. Eu sou ou não sou aglutinador na minha casa. Eu sou ou não sou aglutinador no meu trabalho. Eu sou ou não sou aglutinador na igreja. Então o sexto nível a gente pode definir como aglutinação, como pertencimento, como posicionamento. Como eu me posiciono dentro de cada um dos papéis do quinto nível. Isso que é o sexto nível. É o posicionamento que eu tenho em cada um desses papéis. E no método que eu utilizo, eu ajudo as pessoas a tomar consciência de cada um desses papéis e mensurar como eles estão em cada papel. E propor ações e atividades pra as pessoas melhorarem as notas e as avaliações em cada papel. Mas esses papéis já não é consequência das percepções que elas têm das coisas que elas viveram? Exatamente. Então o trabalho começa lá? Começa lá embaixo. Tá. E como que muda a percepção de algo? Por exemplo, a pessoa viveu algo extremamente ruim. Como é que ela vai mudar a percepção disso? Boa. Deixa eu falar o sétimo. Aí eu vou te explicar isso aqui. Então o sexto nível é o quanto eu pertenço a cada um desses papéis. E o sétimo nível? O sétimo nível é o legado. É a somatória de tudo isso. Eu posso chamar o sétimo nível de legado, de espiritualidade, de servir, de chamado, do eu transcendental, do eu amoroso, do eu que perdoa. Então o sétimo nível é uma evolução muito interessante. Mas o melhor, todos os nossos papéis estarão no sétimo nível só quando você morrer. Porque quando todos os papéis estiverem no sétimo nível, você perde a função da existência na Terra. Porque o teu ego volta a ser a alma. Você é perfeito. E a perfeição não aceita o corpo físico. O corpo físico é da dualidade, da luz e da sombra. Então a evolução máxima do ser humano é o céu. Você deixa de ter o corpo físico. Até porque o lance de não ser perfeito é onde mora a evolução. Exatamente. Porque se não é perfeito é onde tem o progresso. Exatamente. Se fosse perfeito não precisaria evoluir. E aí se eu... Uau, saquei. Exatamente. Saquei. E se eu perder essa força da necessidade da evolução, eu morri. Tô morto. Não tem desafio. Então o legado é uma forma de servir. E aliás, a palavra servir é o sétimo nível do desenvolvimento psicológico. Uma teoria do americano que se chama Richard Berry. O máximo da mente humana começa em sobreviver e termina em servir. Que teoricamente é o máximo da evolução. A gente pensa numa complexidade, mas a gente volta no simples. Olha o máximo de evolução é o servir, que é muito simples. E aí a gente... Foi até o que eu comentei com você aquela vez, que era exatamente como Jesus vivia. Que o exemplo que a gente tem de Jesus, a imagem, é o lance de servir. Totalmente. Então esse é mais uma... Não é uma prova, mas mais um alinhamento de que ele era totalmente evoluído. A ponto de somente servir. Cara, que fantástico. Maravilhoso isso, né? Uau. Maravilhoso. Maravilhoso.